Olá, eu sou a Natália, trabalho no programa Rio de Jovem, que é um programa que estimula a participação social da juventude brasileira por meio do processo de novas tecnologias. Então, assim, é um programa que vê a tecnologia, em especial as tecnologias de comunicação e informação, como a principal ferramenta para garantir a participação dos jovens. Então, assim, a gente trabalha para ensinar a utilizar essas tecnologias, a gente tenta acompanhar a evolução dessas tecnologias, então, assim, a gente trabalha com projetos que utilizem a internet e o celular de uma forma integrada e acreditando que, ao dar um espaço de expressão, de participação virtual, a gente consegue cada vez mais reduzir abismos reais, abismos sociais reais, e que a gente consegue integrar a sociedade numa mesma plataforma. Então, essa é a nossa intenção e a gente usa a tecnologia como um grande aliado para realmente garantir uma participação efetiva da juventude brasileira e para aumentar a inclusão social e as perspectivas dessa juventude de baixa renda. Com o celular na mão e o que você está fazendo? Poxa, você está mapeando e daqui já vai direto para a internet? Então, é uma oportunidade de eles conhecerem melhor, de eles saberem por que eu mexo com o celular, por que vai direto para a internet, por que é GPS, como é que eu faço uma permita da rua, por que aparece um amarelinho lá, como é que é? Então, o pessoal é muito divulgado pelo Orkut, MSN, então eu boto lá no meu Orkut, eu sou o wikireporter da comunidade, eu coloco o site do projeto, eles entram, tem gente que deixa comentário, poxa, Rafaela, adorei, muito bacana! E eu posso ler para você, Renata? Eu acho melhor. É, adorei, é muito bacana, porque eu não conhecia Talbeco, eu não sabia que o nome do campo era Sr. Adalto, eu não sabia que a biológica da Kátia era Mestre Adalto, então eu acho que a informática, a tecnologia está ajudando para isso, a divulgação da comunidade, e tudo que há de bom ali dentro, que o pessoal de fora não conhece e julga sem conhecer.